pedindo autorização para o governo contrair empréstimos de 550 milhões de dólares junto ao Banco Mundial e mais 300 milhões de reais através da Caixa Econômica. O dinheiro é para tirar o Estado do sufoco financeiro causado pelos duros encargos da dívida de curto prazo. Nós estamos pagando por mês da dívida intralimite em torno de 50 milhões a dívida total do Estado mensal 65 milhões de reais por ano, por mês. Que dá este ano de 2011 720 milhões. Hoje mesmo a mensagem foi lida no plenário da Assembleia Legislativa. Agora a tramitação prossegue nas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação. Mas para o presidente da Assembleia, deputado Tenista Cruz Filho, a mensagem do governo será aprovada dentro de no máximo 15 dias. O que a Assembleia vai aprovar ainda precisa uma comissão do Senado Federal também aprovar. O Piauí estaria, portanto, pegando dinheiro emprestado para pagar uma outra...